Because we lost it all, nothing lasts forever, I'm sorry I can't be perfect, now it's just too late, and we can't go back, I'm sorry I can't be perfect. Para, para, para só um minuto, olha só, como eu não perco tempo, eu quero trazer a informação mais rápido possível pra vocês, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou colocar aqui a canção Perfect na íntegra, que rolou ontem no show de Curitiba, olha só, é isso mesmo, o show rolou ontem e eu já tenho imagens aqui pra vocês, da canção Perfect que vocês vão aprender a cantar agora, beleza? Então fica comigo até o final e vamos pro vídeo. What's up, learners? Junior Silveira here, once again, this is Cante Direito, esse é o quadro onde você aprende a cantar direito o refrão core das suas bandas favoritas, das suas músicas das suas bandas favoritas, dos cantores favoritos, whatever. Muita gente me pergunta, Junior, por que você não faz a música inteira, por que você não faz a música inteira? Porque é o seguinte, se eu fizer essa música inteira, o vídeo ia demorar tipo 3 horas, e não é esse o objetivo, ninguém aqui assistindo, é verdade? Então eu faço as canções inteiras no meu curso de inglês fechado, do curso de inglês Junior Silveira, então se você quer ouvir as canções todas elas inteiras, tipo um Cante Direito gigante, é só você entrar no meu curso fechado, estudar comigo lá que aí você vai ouvir, beleza? Beleza? Propaganda indiretamente feita, agora vamos lá. O nome da canção de hoje, da song, é Perfect, Perfect, da banda Simple Boy. E atenção que não é Perfect, é Perfect, ok? Muita gente fala errado, mas é Perfect, a tônica tá na primeira parte da, primeira sílaba, é Perfect. Simple Plan, uma banda muito louca, boa pra caramba. Eu recomendo que você ouça Simple Plan, you're not going to regret, great band. Então vamos lá, o refrão dessa música é bem tranquilo, bem simples, já começa com uma abreviação de Because, né? Because we lost it all. Então, Because we lost it all. Perceba que lost emendou com it, que emendou com all, né? Lost it all. O T do lost, o final T, o T final, linkou lá com it, né? E o it linkou com all, virando um growl, né? Lost it all. Certo? Tô olhando aqui pra baixo porque tem minha colinha, alright? Então, cante aí comigo, cante direito. Because we lost it all. Próxima parte. Nothing lasts forever. Nothing lasts forever. Last forever. Prolonga aí o forever, né? Forever. Nothing lasts forever. I'm sorry. I'm sorry é tranquilo, né? Pelo amor. I'm sorry. I'm sorry. Só porque é fácil eu vou falar mais vezes. I'm sorry. I'm sorry. Depois. I can't be perfect. I can't be perfect. I can't be. Can't be. O T é muito sutil. O cante é muito sutil, o T no final do cante. É só encostar a língua lá no céu da boca, mas não deixa o som sair, tá? I can't be. I can't be. Finge que vai soltar o T. Mas você não solta, você só segura. Tipo quando você segura o pulo, né? I can't be. Perfect. Now it's just too late. Now it's just too late. It's just. Now it's just. Now it's just too late. Now it's just too late. And we can't go back. And we can't. Olha o end como é bem, né? And we can't go back. I'm sorry. I can't be. Perfect. Essas duas últimas partes são exatamente iguais à primeira, né? I'm sorry. I can't be perfect. This is the chorus. Esse é o refrão. Bem simples, né? Eu recomendo que você escute essa canção inteira. Fala nos sites aí no YouTube, nos sites de letras, né? Escute a canção lendo as letras, né? E você tente cantar parte por parte. Pausa, repete, ouça, repita de novo. Você precisa de repetição pra aprender a cantar músicas corretamente. Mas uma vez que você pegou o esquema, você pegou o jeito, você canta a música inteira, nem sente. Se diverte também. Aprende inglês e se diverte, né? Então escute várias vezes. E tente cantar. Porque assim você consegue, destravando os músculos aí da sua boca, da sua língua, você precisa deixar essa parte aqui, ó, mais mole, né? A musculatura mais relaxada, mais trabalhada, pra poder pronunciar corretamente, cantar corretamente a canção. Alright. Então já que você catou os esquemas aí do chorus, do refrão, está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar direito. Perfect. Do Simple Plan, junto comigo. Are you ready? Ah, tira todos os vídeos aí da sua casa, as crianças, o celular. O som não dá, né? Tira tudo que é de vídeo aí da sua casa, porque eu vou cantar. Ah, tô boa. Cause we lost it all, nothing lasts forever, I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back, I'm sorry, I can't be perfect. Baby, Dad, look at me, think back and talk to me, and I'm broke up according to plans. Do you think I'm wasting my time, doing things I want to do, but it hurts when you disapprove all along? And now I try hard to make it, and now I try hard to make it, I just want to make you proud. And now I'm never gonna be good, and now I'm never gonna be good, and not for you, I can't pretend that I'm alright. You can't change me, cause we lost it all, nothing lasts forever, I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back, I'm sorry, I can't be perfect. You can't change me, cause we lost it all, nothing lasts forever, I can't be perfect. E agora seems so far away That it feels like You don't care anymore You know I Tried hard to make it I just Want to make you Proud And it's probably It's not for you To get Or make it So why If I can't It's all right If you want to see it all Nothing lasts forever I'm sorry I can't be Perfect Now it's just too late And we can't go back I'm sorry I can't be Perfect I can't be I can't be 変 What I need Wantry Me Oh What I need Is what I need Is right Yeah It takes A lot Well I can't Love it There's A lot Either That You Stay кра Ta Everybody make some noise! Everybody make some noise! Everybody make some noise! Better go around! Sorry! Yeah! Everybody make some noise! There's a big room! You're gonna be the same! I'm going to be the same! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! Inscreva-se neste canal, ative o bellzinho e não se esqueça de me seguir lá em todas as minhas redes sociais, ok? Me siga lá no Instagram. Então, é isso aí para hoje, aprendi-se. Muito obrigado por assistir e lembre-se de todos vocês. See you around. Bye!